A estrutura montada dentro do Terminal Veracruz, são feitos registros de TCOs, prisões, julgamentos e emissões de laudos de constatação de drogas. Ponto final, como o próprio nome diz, ponto final ao assédio, ponto final à criminalidade e ponto final ao desrespeito. A ação é realizada entre os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. O policiamento fica colocado em meio à população e alguns policiais da Polícia Civil também infiltrados. Quando é detectada alguma prática de crime ou contravenção de menor potencial ofensivo, esse policial já efetua a prisão, traz aqui para a van onde está sendo lavrado o TCO pela Polícia Militar. A operação ponto final está trazendo um pouco mais de tranquilidade aos usuários do transporte coletivo. Mas o que muita gente quer é que o serviço seja permanente. Eu gostaria que isso fosse mais efetivo durante mais tempo, que prolongasse, que não fosse só uma ação de período, né? Quem usa o transporte coletivo aprova a ação. É uma mudança muito boa, né? Porque a gente já se sente mais segura diante dessa iniciativa deles.